Naturalmente, são necessários desencadear processos administrativos e iniciativas legislativas como elemento fundamental. O grande problema é qual é o posicionamento de cada um, de cada força política, em relação à questão da regionalização. Nós verificamos que o PSD, que tinha feito uns ensaios, que há uns meses atrás, sobre a regionalização, mas, como diz o nosso povo, ficou tudo em águas de bagalhau. E, mais uma vez, continua a regionalização, continua a marcar passo quando constitui, não é só que constitui um princípio, uma norma constitucional, não. É, de facto, o país para o seu desenvolvimento, para combater o déficit demográfico, o despovoamento que estamos a verificar, precisamos de que essa regionalização dê resposta a este país para combater as assimetrias que cada vez se verificam mais.